Bom dia pessoal, a gente acabou de acordar Nosso hotel é aqui próximo à Garganta de Dados Na verdade fica na Garganta Tem uma vista super bonita e essa daqui é a vista do lugar onde a gente toma o café da manhã Lá em cima, que é a que a gente tentou mostrar ontem, é a vista da sacada do nosso quarto E aí agora a gente vai fazer visitação aqui na Garganta de Dados e depois vamos seguir em viagem Pronto, vou usar as hastes, né? E a Amanda já desceu com as malas, tá lá embaixo pedindo a gente, então vamos lá Música Nós estamos chegando aqui na Maguna, que é a Cidade das Rosas Aí agora a gente vai descer numa cooperativa Vamos fazer uma cooperativa de rosas É saber como que são Feitos os cremes, os óleos, ascentes, produtos... E fazer comprinhas? Compras de rosas Isso aqui é muito distante E depois também é meio Exatamente Isso é de sernice, a flor é original Em nome de flor é damascosa É de sernice, original, é de sernice Mas agora é plantado aqui em Hadeira Essa temporada está entre 25 e 25 e 25 É só uma flor Para a estratégia é flor de fresco Agora eles estão plantando aqui e agora vamos fazer isso isso é difícil água vem aqui água um quilo para fazer um litro mas água sim água um litro para oito, para ter um litro só uma litro muito muito caro 4 toneladas para fazer um litro 1 litro de água 4 toneladas para fazer um litro E quanto custa o que ela falou? O litro? 20.000 euros 20.000 euros E isso aqui Isso é artifício É muito diferente Isso é um Hum, cheirou Essa é a óleo Nossa, é super cheirosa Nossa, muito cheirosa Meu Deus Muito cheirosa Gente, isso daqui é um sabão de rosas Esfoliante Acho que é usado na mão E ele custa 50 de rams 50 de rosas, dá mais ou menos 4 euros Ah, ele é extra grande também 4 euros Bem barato E essas rosas aqui também Eles custam 25 de rams Cada um quer mais ou menos uns 2 euros Um euro e pouco E elas são utilizadas pra dar cheiro ao ambiente Você coloca numa cestinha E aí ela fica exalando Durou muito tempo Tem clima seco Como a nossa cidade Essa aqui é água de rosas Cada uma custa 60 Mas se levar fechado sai por 250 Que é a água de rosas original Que ela falou que existem muitas águas de rosas que são falsificadas Ou que são feitas artificialmente E essa daqui não é extraída mesmo da rosa Porque eles extraem tanto o ovo quanto a água Aqui nessa cadeira Deixa eu deixar pra você Que é isso? Cactuice andrum Cactuice andrum Cactuice andrum Gente, não sei o que é isso É cactuice? É hidratante É hidratante pra corpo É hidratante pra corpo Então esse daqui é pra pele normal E esse daqui é pra pele seca Como você vai ver? Ai meu Deus, estou falando nervoso De verdade Isso daqui é um sabonete de banho pra corpo E esse daqui é um sabonete pra mão Não é um sabonete nítido Os dois são nítulos na verdade Cada um custa 40 de ramos Ai gente, socorro Socorro de verdade Isso aqui é um negócio de cosmético Negócio cosmético Negócio cosmético, arvão Negócio posgado Não cheiroso Mais isso aqui é esse Teca O O Onde estamos? Estamos aqui em Uzzazard, ele falou que significa rio calmo, rio tranquilo, e agora a gente parou para tirar uma foto com algumas casbas, que tem várias, e que significam casbas, assim, o que é gasto? Ah, são casas fortificadas, né, grandes casas. E ali atrás tem um museu de cinema. Ah, é que eu comentei, o museu do cinema de Uzzazard. A gente está aqui na frente do estúdio Atlas, o Atlas Studio, que é o estúdio de cinema aqui de Uzzazard. O mais famoso. É o mais famoso. Tem outro, mas ele falou que é muito velho. Nesse estúdio foi gravado o filme da Cleóptra, o filme de Jesus, também foi gravado Game of Thrones, né? É, tem uma parte aí. Uma parte foi gravada ali. Pladiador. Pladiador foi gravado aqui também. E outros filmes também. Só que a gente não vai entrar. Fala aqui, explica porquê. A gente já conhece, a gente já veio da primeira vez. E assim, o estúdio é legal, mas é aquela coisa que você só visitou uma vez. É, por isso a gente não vai entrar. Não vai, é uma segunda visita. Porque o estúdio já está bem detetado. Então, uma foto depois a gente vai seguir com o carro do nosso guia um pouco mais lá para cima, para tirar foto no mirante. Mesmo porque a gente está optando por conhecer coisas que a gente não conheceu da outra vez, né? E como o tempo é recorrido, a gente optou por não entrar. Música Aqui em Iai de Penghadu, vamos conhecer o povo alto da região. Ait Ben Hadu. 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 Ait Ben Hadu é o jefe do povo. Ait Ben Hadu é a família do jefe. Sim, sim. Obrigada. Agora, a gente está entrando em uma provada antiga que ele falou que é desde o século XI, só que antes viviam 70 famílias. O Pedro e hoje, só tem 80 famílias. Essa ponte tem 4 anos. Ele falou que o pessoal da Unesco fez para facilitar a passagem. E também fez o encanamento de água potável. E também fez o encanamento de água potável. Estava entrando muito por isso não ninguém. O cabelo. E para o áudio. 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 2.260 metros do estado, é o ponto mais alto do estado, a estrada é mais perigosa. Nós estamos aqui no restaurante, no Atlas, nas montanhas do Atlas, e a gente parou agora para almoçar, e por coincidência foi no mesmo restaurante que a gente veio da outra vez, quando a gente passou aqui pelo Atlas também para almoçar. E assim, vamos falar dos preços? Um prato que a gente pediu aqui é 90 dirhams, meio caro, mas acho que é porque é bem dentro do Atlas, bem turístico. O chá custa 10. É, o preço, o chá está no preço. É, o chá está no preço, mas a comida está caro, está bem caro. E aqui do lado, o que tem? Uma cooperativa. Ah, do lado temos uma cooperativa de argão, que agora, nessa hora que a gente vai estar ali. E aqui, inclusive? Inclusive, o trabalho que passa cartão, que esse negócio é... O que você vai fazer agora? Será que vai precisar? Nossa, é que eu vou pegar uma cooperativa de argão, mas eu tenho muito pouco dinheiro. Tem nada. Mas aceita euros? Trist, sim. Aceita euros? Então, já estou falando, tem aqui um pouco dinheiro também, mas... Às vezes, pode pegar um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho, que já não tem muito mais, é argão, né? Então... Eu já tenho uma embarcada. São tantas montanhas sumidas. Onde já... ...durante. Mentira. Bom, chegou o nosso pratinho. Eu pedi kafta grelhada. O que vocês pediram? Mix? Kafta e grelhada também, só que eu vou ter mix de carne. A sua é carne de vaca, e a nossa tem mix de carne. Tem frango, carne de vaca e carne de fogueira. E a Amanda já comeu o sexto inteiro, tipo, sozinha. A gente vai entrar agora na cooperativa da Oro de Argane, que fica aqui do lado no restaurante. Que alegria! Esta é a fruta de Argane. Primeira fruta de Argane. Adão! Que alegria! Que alegria! É uma fruta de fruta de argane. Que alegria! É uma fruta de argane! Que alegria! Não, não, você não leva a gruta de argane. Olha! Esse daqui é muito gostoso e parece, na verdade, não parece, não sei, lembra um pouco que é uma pasta de amêndoas, mas é muito mais gostoso. É, 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 nossa, qual é que é o mais gostoso? Esse daqui é só o argã, ele é bem gostoso também, mas esse daqui a gente já conhece. Qual que é o melhor? O cunhão. O cunhão é gostoso. Eu acho que esse é o mais gostoso. Aquele ali, vou provar o cunhão. O cunhão é muito bom, mas ele é mais doce. E para o pelo seco e para o rarqueiro. Para o masaje e para o pene. Isto é o argã com garfim. É isso que comprei. É muito bonito. É isso para o pelo? Sim, para o pelo e para o masaje. Para o pelo. É argã com argan com rasme. É isso quente. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto